Oi, gente! Eu já começo falando de um filme super esperado que tá chegando nos cinemas, que é Venom, Tempo de Carnificina. Ele estreia nessa quinta e é a sequência do enorme e surpreendente sucesso de 2018, Venom. Você lembra dele, né? O jornalista chamado Ed Brock desenvolve assim uma força extrema e um poder sobre-humano quando o seu corpo se funde com o alienígena Venom. Esse filme original de 2018, inclusive, ele tá estreando nessa sexta-feira na Netflix. Então é legal você dar uma olhadinha pra refrescar um pouco na memória antes de ver o Venom, Tempo de Carnificina. Agora o Ed tá, assim, enfrentando um milhão de problemas porque ele não se acostuma com o estilo, vamos dizer assim, espaçoso do Venom na casa dele. E, paralelamente, ele também tem um desafio profissional porque ele quer recuperar a carreira dele, que foi basicamente destruída no filme anterior, entrevistando um serial killer chamado Kletos Cassidy. Ele é conhecido como Carnificina. Só que por uma série de razões que eu não vou entrar aqui pra dar spoiler, ele também se envolve um simbiótico. E aí, é claro, os dois vão ter que se enfrentar. Bom, assim, o filme não tem nada de muito novo, a não ser que é basicamente uma história de amor entre o Ed e o Venom. Eles brigam, eles se separam, eles voltam. Tudo parecendo uma história de amor. Meio diferente, né? Inclusive, com isso, a Michelle Williams é quase deixada meio assim de escanteio. Só que o melhor de tudo do filme, na verdade, é a cena que acontece no meio dos créditos. E vai deixar todo mundo muito curioso sobre o que vem por aí. A crítica completa, você sabe, né? Tá lá no blog de hollywood.com.br Já o streaming tá, assim, bem tranquilo em termos de grandes lançamentos. Na Netflix, eu fiquei curiosa pra ver A Vingança das Juanas. É uma série mexicana que estreou hoje na Netflix. São cinco mulheres que elas possuem a mesma marca de nascença. E elas se juntam pra saber tudo sobre o seu passado e também pra descobrirem uma rede de mentiras que envolve poder, envolve política, daquele jeito. Parece interessante. E tem umas coisas legais chegando no Star Plus também. Eu sempre fui super fã de Buffy e a Caça a Vampiros, né? E do spin-off dela, Angel. Pois bem, a Buffy já tava no Star Plus e agora o Angel tá chegando. São cinco temporadas que mostram o Angel como um investigador particular em Los Angeles. Ai, mas olha, eu lembro de um episódio maravilhoso chamado I Remember You, que é dessa primeira temporada, que é um crossover da Buffy e do Angel, e que eu choro até hoje quando eu vejo. Vale a recomendação, vale conhecer. E pra terminar, tem o final da primeira parte da última temporada de The Walking Dead. Eu confesso que essa primeira parte me decepcionou um pouco. Afinal, separaram muito os núcleos e pior, separaram o Daryl da Carol. Eu não gosto disso. De qualquer maneira, eu tô louca pra ver esse último episódio, que você sabe, estreia exclusivamente no Star Plus. Então, fica aí com algumas cenas. Bom feriado. E até a semana que vem. Tchau! The enemy is close. They will not escape this time. E aí E aí E aí E aí